Falando de conhecimento, quem disse que a ânsia pelo conhecimento termina na terceira idade? Muitas pessoas chegam a essa fase privilegiada da vida com muita vitalidade e vontade de aprender ainda mais. A Univale dá uma forcinha com o curso Univida. Ficou interessado? Acompanhe essa reportagem. O objetivo do curso Univida é fazer com que as pessoas envelheçam com saúde e qualidade de vida. Na grade curricular estão disciplinas como nutrição, psicologia, temas atuais, atuação voluntária, além de muitos outros. Ele é um curso diversificado e muito gostoso de ser feito. Ele é dirigido para pessoas principalmente de terceira idade, mas quem tem mais de 40 anos já pode participar do curso. Ele é direcionado para as pessoas realmente terem mais qualidade de vida. As aulas este ano iniciam no dia 7 de março. O curso tem duração de 2 anos ou 4 semestres. Podem se inscrever pessoas acima de 40 anos e que estejam dispostas a adotar práticas mais saudáveis. As inscrições já estão abertas e para mais informações de como realizar esta inscrição, basta acessar o site www.univale.br.univida. Lá você encontra a grade curricular completa, o local da inscrição, além do valor do curso.